E a cidade de Japira já está preparando, já está mexendo doce para enfrentar uma cidade. Todos os detalhes para você aí na reportagem da NPTV também. O dia do desafio que acontece na última quarta-feira do mês, no dia 31, vai envolver 332 municípios paranaenses na edição de 2017. O número é maior que na edição do ano passado, quando 309 municípios do Paraná aderiram ao desafio. Japira vai participar e neste ano disputa contra Catiporã no Rio Grande do Sul. O dia do desafio estimula a prática física. O evento consiste na disputa saudável entre cidades, que mobilizam a população para praticar pelo menos 15 minutos de exercícios. É uma campanha mundial de incentivo à prática regular de atividades físicas em benefício da saúde e do bem-estar, realizada por meio de ações das comunidades. Os vencedores são cidadãos que, além do corpo, exercitam a integração, a criatividade, a liderança e o espírito comunitário. É um evento anual que acontece mundialmente na última quarta-feira do mês de maio. Os detalhes do evento, que acontecerá no próximo dia 31, foram definidos em reunião com o secretário de esportes de Japira, no Sesc Jacarezinho, na última sexta-feira, dia 19. O secretário de esportes, Ademir Pindoca, afirmou em reunião que vai mobilizar empresas, academias, entidades, escolas e também o comércio local da cidade para reunir ações. Para você ligar no nosso programa Tribuna e NPTV, seja muito bom.